o desafio das pirâmides de gizé você só pode mover dois palitos e você está vendo aqui ó tem duas pirâmides somente mas o certo seriam três então com esses dois palitos você tem que transformar em três pirâmides não pode ser mais duas tá se você conseguir resolver isso aqui vai ganhar sem reais esse aqui é um daqueles desafios que você pode chamar quem você quiser aí ninguém vai conseguir cara ele vai tentar ele vai pegar um palito assim vai tentar formar um triângulo e tal mas ele não vai conseguir cara porque eu fico o difícil disso aqui é você usar somente dois palitos como que eu vou aumentar o número de triângulos sem aumentar a quantidade de palitos e pior só movendo dois isso que é difícil cara então se eu colocar um aqui beleza deu mas tá faltando um buraco não vai dar cara como que eu faço aqui esse desafio aqui é somente para gênio mas eu vou te mostrar o resultado daqui e você vai ganhar 100 reais fácil aí dos seus amigos você pode apostar com eles aí chama o pessoal que acha que sabe de tudo que eles não vão conseguir o segredo tá em você é enganar os seus amigos fazendo eles pensarem que as pirâmides precisam ser grandes né a pirâmide dizer é uma pirâmide muito grande tal mas não precisa ser pode ser pirâmides pequenas então como que eu faço isso aqui é muito simples cara nós vamos formar um triângulo aqui desse daqui porque ele é muito difícil de fazer eu precisaria tirar muitos palitos não pode mas eu vou formar mais dois pequenos o primeiro deles vai aqui do lado coloco esse daqui aqui e o segundo eu coloco aqui desse jeito tem um dois três triângulos se gostou te vejo no próximo e aí e aí